Tudo bem? Tudo bem, você sabe? Eu sou, por quê? Ahn... Posso te fazer uma pergunta? Claro! Você me acha atraente? Passante. Tá, tenho uma brincadeira. 20 reais ou eu sento no seu colo? Acho que pode ser. Nossa, tenho certeza que seriam os 20 reais mais fáceis da minha vida. Eu acho que vai chegar o momento que a gente não vai precisar mais trabalhar, na verdade. A gente vai estar andando na rua e vão perguntar 2 reais a um presente misterioso. Daí é só tu ir lá e aceitar os 2 reais. E então tu vai dar alguns passos a mais e outra pessoa vai te fazer de novo essa pergunta. No futuro isso aí vai se tornar uma profissão. Não aceitar o presente misterioso e sim o dinheiro que os tiktokers oferecem. Há um bom tempo atrás eu fiz um vídeo sobre uma tiktoker russa que no metrô ela simplesmente decidia pular no colo a The Homens. E esse realmente era o conteúdo dela. Algo que mais ou menos a gente pode chamar de assédio, eu acho, né? Tu tá ali boa no metrô ali voltando cansado, o cara querendo chegar em casa logo pra ficar com a tua namorada, sei lá. E chega uma mulher que não tem nada pra fazer e pula no teu colo. Quer dizer, ela tem muito bem o que fazer e acediar pessoas aleatórias pra ganhar visualizações. E eu sei, sempre vão ter comentários assim. Queria eu sofrer esse tipo de assédio? Queria eu ter a sorte desses caras? E na verdade eu tirei esses dois comentários aí do meu último vídeo. E por conta de comentários assim que esse tipo de conteúdo na verdade se populariza. Porque, pois é pessoal, isso aí tá acontecendo no Brasil agora. E tem um pessoal achando o máximo. Primeiramente, qual é o teu nome? Matheus. Matheus, você namora? Não. Tá solteiro? Sim. Tá, dois reais é um presente misterioso. Dois pila, mano, por favor, escolhe dois pila. Eu aceito o presente misterioso, então. Tá com teu celular aí? Tô. Esse que é recorde. Meu gente, misterioso, é um mês de acesso ao meu prédio. Obrigado, eu acho. O cara fica completamente desconfortável ali, ele não sabe o que tá acontecendo. Porque quando ele vê no TikTok esses desafios e dois reais ou presente misterioso, sabe algo bem divertidinho. No máximo alguém te leva pra um almoço, sei lá, a cara até dá algum presente bacana. Mas aqui é diferente, simplesmente pô. Toma, foto minha pelada aqui porque sim. Mas agora a grande questão que a gente tem que pensar, eu acho. Será que ele deu aval ali pra isso acontecer? Ela perguntou que ele é solteiro, né? Então é isso, tá tudo bem? Porque eu vi gente comentando isso, sabe? Eu acho muito doideira. Não é porque o cara é solteiro, mano, que necessariamente ele quer TV pelada. E não só isso também. TV pelada, né? No celular dele, no meio de um shopping, enquanto ainda mais é gravado. Será que isso, sei lá, mano, é difícil de entender? Se a gente procurar por assédio no Google aqui, vamos dar uma olhada? Condutas abusivas. Por meio de palavras, comportamentos, atos. É, eu acho que se adequa assim, tá bom? Antes de continuar, vocês sabem, patrocinador. E hoje eu não tenho dúvidas que eu vou mostrar a jogada mais insana que eu já vi acontecendo na Blaze. E eu não tô nem exagerando. Foi incrível. Mas tu já sabe que não é investimento. Tu não vai ficar rico. A tua chance de perder é real. E tu tem que entrar aqui dentro pra se divertir, tá bom? Só pra maioridade, tem vários jogos. Tem um novo lançamento chamado Coin Flip que eu tô bem ansioso pra jogar. Mas hoje a gente vai jogar o Slide que também é lançamento. Eu tô bem ansioso pra mostrar essa jogada, mas calma que funciona assim. Aqui na esquerda a gente coloca o valor e na direita o alvo. Quanto que a gente acha que vai cair o multiplicador? Eu tava vendo no story que olha só, várias vezes literalmente caiu no zero. Ou seja, todo mundo tava perdendo tudo. Mas eu tive o pensamento que pô, é agora que vai cair alto mesmo. Então eu coloquei 400 reais, mas eu fui bem tranquilo porque eu coloquei no multiplicador 2. Mas olha só que loucura porque o jogo girou e apareceu o multiplicador 2206. Eu não acreditei quando isso aconteceu. Mas é aquilo, eu coloquei no alvo 2, né? Então eu só multipliquei por 2. Mas quando eu entrei pra ver quanto que as pessoas tinham jogado lá, eu fiquei em um choque absurdo. Logo de cara eu vi que esse cara aqui colocou só 1 em 80. Só que no multiplicador 300. 1 em 80 que ele colocou viraram 540 reais. Mas essa nem foi a maior loucura não. Teve esse cara que colocou 2 reais e virou mais de 200. Mas o mais incrível foi esse maluco chamado Vitor. Ele colocou 5 reais e colocou no multiplicador 900. E ele ganhou simplesmente 4.500 conto. Imagina tu colocar 5 pila, mano, e ganhar tudo isso. Ele deve ter começado a pular em casa, cara. Não é possível. Teve um outro cara que também colocou no multiplicador 1000 e ganhou horrores de dinheiro. Eu realmente achei essa jogada aqui na Blaze incrível. Mas é aquilo, eles poderiam ter perdido porque a gente não tem como prever. Não é investimento, realmente é diversão, tá bom? Pra te jogar, clica aqui em depositar e cartão de crédito e Pix entra na mesma hora. E usando meu código UTOPIA, tu ganha vários benefícios. Então pode colocar aí, tá bom? UTOPIA. Essa tiktoker aí se chama Tina Oliveira e pode ser que vocês já tenham visto alguns vídeos dela porque realmente eu ando viralizando muito. E todos realmente vão pra esse lado aí com conotação. Até porque também é o trabalho dela. Assim como muitas mulheres e também homens, né? Ela é uma criadora de conteúdo adulto. Mas ela decidiu que o jeito de divulgar o trabalho dela é assim. E de repente eu me tornei uma senhora conservadora de 99 anos. Ela realmente encontrou um jeito de se divulgar, sabe? De ser vista. Isso a gente não pode tirar os créditos realmente. E eu não sei o que é o pior também, ela fazer esse tipo de conteúdo assim, sabe? Ou os caras também aceitarem. Eu acho que devem ter vários caras ali que não aceitam, sabe? Ou não sei, de repente é até mesmo armado. Mas é aquela coisa, acaba que também vira uma pressão assim pro cara fazer o que ela tá pedindo. Do nada chega duas pessoas, uma gravando a tua cara. E quando ela fala de um desafio, é claro que o cara nunca espera que vai ser um tapa na bunda de alguém. E do nada ela se vira e fala, ó, o tapa é aqui, viu? E o cara simplesmente vai. Até porque senão podem até zoar o cara, mano. Olha que loucura. Nossa, tu não deu tapa na bunda dela, mano. Tu é gay? E sinceramente, meu Deus, também como é que esses caras se submetem a uma coisa dessas? Na minha concepção, talvez ingênua, né? De achar que eles são obrigados também. Mas eu me indigno também porque tem um outro lado. Daqueles comentários lá no meu vídeo. É sério mesmo que a tua imagem, cara, essa vergonha que tu vai passar porque sim, é uma vergonha. Vale a pena por dar um tapa na bunda de alguém. Ou alguém sentar no teu colo por dois segundos. Só não tem mais o que fazer, não? Oi, moço. Tudo bem? Tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é solteiro? Não, eu sou casado. Tu é casado? Faz quanto tempo? Ah, já foi dois anos já. Finalmente, olha só, pessoal, um casado. Agora sim, ele não vai aceitar nada e vai embora, mano, com certeza. Tá, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você pagaria pra ver uma foto da minha p... Ah, não, moço, pagaria, não. Não? Sua mulher não ia gostar? É, não ia, não. Não ia? Tá, mas e se eu te mostrasse ela de graça? Aí... Aí eu quero ver, hein? Ah, então o problema não era tu ver o que ela ofereceu ali. O problema era dinheiro. Toda vez que ele sai de casa, a namorada dele avisa assim, ó. Se for de graça, pode ser, tá bom? Mas não vai pagar. Mas a sua mulher não ia ficar brava? Ah, acho que não. Nem vai saber, né? Vai saber não, fica tranquilo. O vídeo só pegou quase de um milhão de views ali. Mas certamente isso aí é falso, sabe? Isso aí é algo que eu considero impossível, não é possível. Ou ele pensou, tipo, ah, deve ser uma TikToker pequena. E a mulher nem vai saber mesmo. Mas não, ela tá gigante. Quando eu falei que a gente deve dar alguns créditos pro tamanho que ela tá, sabe? Não é nem brincando. É que tem um monte de mulher que, infelizmente, mano, até uma doideira falar isso. Mas que vai lá, cria a OnlyFuzz ou vende pack do corpo. E ela pensa que vai vender muito mesmo, sabe? Que vai ficar rica ali mostrando o corpo e tal. Mas quando ela vai lá, cria, tira as fotos, sei lá o quê, mano. Só uma pessoa compra, só uma pessoa assina. E ela ganha 30 pila. E eu até mesmo penso que isso deve acontecer com a maioria das pessoas que investem nisso. Porque a vida é assim, tá ligado? É igual quando tu cria um canal no YouTube. Se tu não seguir as dicas lá do Utopia, mano, tudo certinho. Certamente o teu canal vai ficar pequeno. Daí tem um trilhão de YouTubers que, infelizmente, sabem não dão certo. E tem alguns que, beleza, sabe, dão certo, vão melhor. Que conseguem se sustentar e viver bem. Mas imagina tu tentar fazer isso, esse empreendimento, sabe? Que, na verdade, tu tá mostrando teu corpo. Tu tá se vendendo completamente e tá ganhando só 30 pila por mês. Mano, é triste, tá ligado? Não é o caso dela, obviamente. Eu não sei a história dela, se ela já era famosa antigamente ou algo assim. Mas agora ela conseguiu, talvez, assediando alguns homens, né? E eu acho que é impossível não usar famosa cartada. E se fosse ao contrário? Imagina se um homem chegasse uma mulher e perguntasse ali pra ela, Tu é solteira? Se ela falasse que é solteira, ele iria mostrar um QR Code no celular? E pedir pra ela apontar, porque faz parte do desafio. E daí ela ia ver as fotos ali dele, meu Deus. Que engraçado, não seria engraçado? Se a tua resposta é não, então pro outro lado também pode não ser engraçado. Isso aqui eu acho mais ridículo ainda, porque ela pega um cara que tá trabalhando. Na moral ali, sabe? Vai perguntar pra ele, qual que é a minha profissão? É lógico que o cara nunca vai parar, mano. Olhar pra ela e falar, nossa, amiga, eu acho que tu vende foto e vídeo pelado na internet. E tá usando uma imagem aqui que eu tô trabalhando pra se sexualizar e alavancar tua carreira. Certamente só com esse vídeo aí, cara, ela vai ganhar tanto dinheiro que vai dar pra pagar um ano desse salário aí pro senhor. E vai me dizer que isso aí também não é uma forma de assédio. A imagem dele sendo usada desse jeito, sabe? Enquanto todo mundo sabe qual que é a profissão dela, e ele não sabe ali, obviamente, porque não conhece. E se fosse ao contrário? A gente tem que entender que é, mano. Pois é, ao contrário seria horrível. Mas muitas vezes as pessoas não veem como horrível isso aqui. Porque os homens também se submetem a esse tipo de coisa, sabe? Aceitam dar tapinha, beijinho, mano. Porque, sei lá, são uns carentões. Pelo menos é o que eu acho. Ou será que eu posso estar problematizando demais? Eu acho que não, hein? Qual que é a pena de vocês? Comenta aí porque eu quero saber. Até a próxima e tchau!